Vai começar a puta aí, vai começar a puta aí Tá novinha, tá novinha, tá novinha Ó novinha, passa mal Hoje eu vou te machucar, vou te machucar Tá novinha, tá novinha, tá novinha E aí, vai começar a puta aí, tá novinha E aí, vai começar a puta aí, vai começar a puta aí Vai, 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 vai Aspaqdinha no chão, aspaqdinha no chão Ó piranha, basta no chão, nem piranha, vai saber Deixa as queixadas que mudam a febá Pra xatinha que é parada Só na xorta, só na xorta, só na xorta Sai, 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 que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada da soca fichava Segura, pelada, puuuu Vai começar a putaria Vai começar a putaria Tá novinha, tá novinha Ó novinha, passa a punha, a punheta Vem, 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 vem Hoje eu vou te machucar, vou te machucar Ceta capunda, 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 capum A espadinha no chão O piranha, basta no chão, vem piranha Deixa as cachas que o lodo a ser pá Pra jatinhas que é parada Só na chota, só na chota, só na chota com a churra Só na chota, só na chota com a churra Só na chota, só na chota, só na chota